Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje vou deixar aqui uma sugestão bem interessante de como vocês podem praticar a escala e estudo em Fá Maior da página 21 do método Amadeu Russo. Fique comigo que esse vídeo está bem interessante, hein? Vamos lá? Muito bem, então vamos direto ao ponto. Aqui nós temos uma escala de Fá Maior que tem somente o Si Bemol como acidente, ok? A escala está escrita exatamente dessa forma, está escrita separada, assim. Vamos lá? A escala está escrita assim. É assim que a gente deveria tocar realmente, porque a escrita está assim. Mas a gente pode praticar ela toda ligada. Vamos lá? Muito bem. Agora a gente pode ligar ela de 4 em 4 notas. Vamos lá? Bem clarinho, bem explicado. Agora a gente vai ligar ela de 2 em 2 notas. Ok? Maravilha! Agora, para treinar um pouquinho mais a nossa habilidade de tocar articulado, a gente pode tocar duas vezes cada nota. Assim. Duas notas, ok? E aí, se a gente quiser treinar um pouquinho mais, a gente pode tocar em tercinas, e tocar três vezes cada nota. Ok? Essas são apenas algumas formas que vocês podem praticar essa e todas as outras escalas. Ok? E aí, agora vamos à parte mais interessante do estudo, né? Que é o quê? Fazer música. Então, agora, eu vou tocar aqui para vocês a valsa que está escrita em Fá Maior. Repito aqui, está na página 21 do Método Amadeus Russo. E aí, eu vou tentar tocar da melhor forma que eu posso tocar. Tá bom? E eu espero que vocês tenham lá como uma referência. E, lógico, quando você for fazer música, quando você for estudar música, estude sempre lento. Faça um bom solfejo. Faça uma boa leitura. Para só depois pegar o instrumento e sair tocando. Tá? E, lógico, procurem tocar muito melhor do que eu vou tocar para vocês agora. Vamos lá? E, lógico, procurem tocar muito melhor do que eu vou tocar para vocês. Respeitar, pessoal, as ligaduras. Quando a gente respeita as ligaduras, né? As articulações, na verdade, a música, o exercício, a peça, ela tem um outro sentido. Tá bom? Então, esse é o grande objetivo. Faça. Quer dizer, o grande objetivo é fazer música o mais bonito possível, né? Mas, procure tocar o que está escrito. Respeita aí as ligaduras. Respeita aí as articulações que o autor pediu. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se vocês querem que eu faça mais vídeos com esse tipo de estudo, só escrever aí e fazer seu comentário, deixar bastante mensagem aí. Não esquece de deixar seu like, que eu vou fazer, sim, com todo o carinho. Afinal de contas, eu adoro tocar e adoro conversar com vocês. Bom, para falar em conversar com vocês, eu quero falar uma coisa importante, hein? Tá rolando no canal o Seja Membros, trompeteando com o Leopoldo Artuso. Olha, lá eu comecei um curso de trompete do zero com o Método Rubenco. O Método Rubenco só é um guia, tá? Apesar de estar postando todas as lições do método, mas tem muitas outras coisas que vão acontecer por lá. Inclusive, lives exclusivas só com os membros. Vamos discutir, vamos conversar, vamos falar sobre o que a gente precisa fazer para melhorar, quais são os temas que vão ser postados. Já tem quase 19 vídeos lá, hein, pessoal? É um curso de trompete realmente super acessível. Tem mais uma coisa, hein? Se você assinar e não curtir, não gostar, não achar legal o conteúdo, você desista da assinatura. Você assina por um mês, depois cancela. Tá legal? Espero você lá, hein? Você que realmente ama tocar trompete e não tem uma oportunidade de estudar, não é mesmo? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte, bons estudos. E, ó, não se esquece aí do like e do comentário, hein? Tchau, tchau. E aí Tchau.